Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, sessão 6.2, exercício número 12. Vamos ao enunciado! Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas dadas, em torno das retas especificadas, esboce a região, o sólido e um disco ou arruela típicos, y igual e elevado a menos x, y igual a 1, x igual a 2, em torno de y igual a 2. Bom, começando aí pela definição do cálculo de volume obtido por rotação, temos que o volume é igual a integral de um a até b, como está rotacionando em torno de uma reta de uma constante y, y igual a uma constante, a gente tem que o volume é igual a integral de um a até b de uma área a x, em função de x, vezes a integral em um diferencial de x. Bom, então essa é a definição do volume. Para a gente poder encontrar essa área x e aplicar a integral, a gente precisa fazer o esboço da região. Então, vamos representar aí o esboço da região. Aí a gente tem o eixo y, o eixo x. Então, o que a gente tem? Vamos começar aqui pela função y igual e elevado a menos x, o inverso da exponencial. Então, a gente vai marcar aqui esse ponto como sendo 1. Eu sei que quando o x é 0, o y vai dar 1, porque elevado a 0 dá 1. A curva exponencial inversa, ela vem lá do mais infinito, passa no 1. Quando o x tende ao infinito, ela vai próxima aqui do 0. E aí continua até perto do 0. Essa é a curva y igual a e elevado a menos x. Aí depois a gente tem uma reta, que é y igual a 1. A gente vem aqui no 1 e desenha uma reta que fica paralela ao eixo x. Então, essa seria y igual a 1. Aí a gente tem a x igual a 2, o constante. Então, a gente vem aqui, marca o x igual a 2. Essa reta é x igual a 2. Aí ele quer que façamos a rotação em torno de y igual a 2. O comum geralmente é fazer em torno de y igual a 0, que é o próprio eixo x. Mas nesse caso, agora a gente vai fazer em torno de y igual a 2. Então, vou marcar aqui, o y igual a y igual a 2. Então, vai ser em torno dessa reta aqui que iremos rotacionar a figura. Então, para rotacionar, essa é a região típica, destacando aí. Essa seria a região. Aí agora, para desenhar o disco, a roela típica. A gente vai fazer a rotação em torno aqui. Então, a gente desenha essa mesma figura simétrica. Então, aqui a gente tem um 1, aqui é o 2, simetricamente, né? Ou seja, colocando aí a mesma distância para cima, a gente tem esse ponto. Aumentar o eixo aqui. E esse ponto aqui para marcar. Ali, a gente vai traçar uma paralela ao eixo x, que seria uma assíntota horizontal, semelhantemente aqui, o que corresponde ao eixo x. Esse valor seria lá no mais 4. Aqui seria o 3. Então, a gente tem que a curva vai partir daqui, vai se encontrar aqui em algum lugar, vai subir, vai tangenciar lá o 4, e vai para o mais, vai lá para o infinito, tangenciando o 4. E ali em 3, a gente faz a paralela, que é simétrica a essa reta aqui, y igual a 1. Então, a gente fez esse mesmo desenho. Ali em cima, agora a gente fecha aqui, rotacionando em torno de y igual a 2. Nessa parte, a gente pode desenhar tracejado, que a gente não está enxergando. Essa parte aqui na frente. E essa outra parte aqui. Aqui na frente. E aí a gente tem o sólido. Destacar aqui. Esse é o sólido que queremos calcular o volume aí por rotação. Vem daqui, até aqui, até aqui, e até aqui fechando. Agora, como que a gente calcula? Quem é essa área X? Para desenhar aqui o disco arruela típica, a gente vai demonstrar quem é essa X. Então, vou pegar um ponto aqui, qualquer, um ponto genérico X, aqui é um ponto X. Aí, entre o domínio e vou desenhar essa área. Então, aqui dentro tem um buraco. Então, essa área aqui, que eu peguei, essa é a minha área AX. Ou seja, quem vai ser a área AX? Essa área, ela é dada aí como a área de circunferência. A diferença, né? Entre duas áreas. O que a gente tem? A gente tem aqui um raio que é chamado de raio externo. e tem aqui um raio que é chamado de raio interno. Então, essa área X vai ser π vezes o raio maior ao quadrado, que é o raio externo, função de X ao quadrado, menos essa área aqui, que é a área de dentro, que vai ser um π vezes o raio interno, função de X ao quadrado. Ou seja, quem vai ser a minha área AX? vai ser π, coloque em evidência o π, aí vamos ter aí quem é o raio externo. Daqui vale 2. Até chegar aqui onde é o eixo X, que é o zero para o Y, a gente tem que a distância aqui é 2, só que eu quero só a medida até aqui. Então, eu tenho que descontar essa altura que é E de menos X. Então, a distância daqui até aqui vai ser 2 menos esse pedacinho aqui, esse pedacinho vale E de menos X. E de menos X que fica ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado, ou seja, a distância daqui do centro do Y igual a 2 até aqui na borda, que é onde está o Y igual a 1, essa diferença é igual a 1. Então, fica menos 1 ao quadrado. Então, a gente vai ter aí que AX é igual a pi. Desenvolvendo essa função aqui, a gente vai ter o quadrado do primeiro fica 4. Aí, 2 vezes o primeiro vezes o segundo fica menos, porque aqui é o sinal negativo. Aí, 4 vezes o E de menos X mais o segundo ao quadrado E de menos X elevado ao quadrado fica E elevado a menos 2X menos 1 ao quadrado que fica menos 1. Então, essa área aí AX vai ser pi aí 4 menos 1 3 aí menos 4 vezes E elevado a menos X mais E elevado a menos 2X. Agora que a gente tem a área falta só os limites de integração. Essa aqui é aí a área X ele quer um disco ou uma arruela. Então, agora falta complementar aí essa figura com um DX. Então, se a gente pegar aqui a partir do X a gente pega esse pedacinho que seria um DX para cá ó, aí a gente pegou aqui e fecha aqui na parte de baixo. Aqui a gente tem o buraco e aí a gente dá um destaque aqui para mostrar a superfície e aí a gente tem aí a nossa arruela típica que representa aí AX vezes o DX. Quando eu fizer a integral ou seja, somar todos os pedacinhos todas as arruelas entre um valor de um A que vale 0 até um valor de B que nesse caso vale 2 eu vou ter o volume. então a gente vai poder escrever aí que o volume é igual integral o A vale 0 até o B nesse caso vale 2 da área AX que a gente encontrou como sendo π 3 menos 4E elevado a menos X mais E de menos 2X integral em DX. Então a gente vai ter que o volume é igual esse π é constante sai aí da integral aí a gente tem aqui a integral de 3 em relação a DX fica 3X a integral de menos 4E elevado a menos X fica menos 4E elevado a menos X aqui como é uma função do primeiro grau a integral da exponencial é ela mesma dividido pelo valor que acompanha aqui um expoente ou seja, a variável que nesse caso seria o X então é o menos 1 dividido por menos 1 aqui segue-se a mesma regra então fica mais a integral da exponencial elevada a menos 2X ou seja, ela mesma dividido pelo valor que acompanha o X nesse caso menos 2 tudo isso daí é essa integral variando dos limites de 0 de 0 até 2 então a gente tem aí que o volume é igual a pi substituindo os limites de integração primeiramente o superior a gente vai ter 3 vezes 2 aí aqui menos com menos fica mais então fica mais 4 vezes o E elevado a menos menos 2 aqui mais com menos fica menos então a gente tem menos meio vezes E elevado a menos 2 vezes o X que é 0 aí a gente vai fazer menos o limite inferior aí a gente vai ter então aqui que era mais fica menos 3 vezes o X onde era o X fica 0 aqui era mais fica menos fica 4 vezes E elevado a menos 0 aqui era menos fica mais fica mais meio vezes E elevado a menos 2 vezes o 0 então temos aí a substituição dos limites aqui fica menos 2 vezes 0 dá 0 E elevado a 0 dá 1 aqui fica elevado a 0 que dá 1 3 vezes 0 vai zerar tá aqui eu coloquei 0 aqui é 2 corrigindo aí então a gente vai ter volume igual a π que multiplica aqui a gente tem 6 aí aqui menos 4 6 menos 4 2 2 com mais meio aqui dá 2 e meio que em fração é a mesma coisa que 5 dividido por 2 aí temos mais esse termo aqui que é o 4 vezes E elevado a menos 2 e temos esse termo aqui que fica menos E elevado a menos 4 dividido por 2 esse é o volume desse sólido obtido por evolução bom espero que tenham gostado da resolução eu vou aguardar vocês em um próximo exercício até mais